Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de GTA Online. Galera, hoje vamos jogar na pista monstro do Pântano e tamo aqui com a galerinha fera. Fala aí pessoal. E aí galera, beleza? Fala aí, manhã. Vamos jogar com qual carro que é bom? Ah, vamos pegar o Brawler. Oi? Ah, já peguei o Liberator. Pegou o Liberator? Ali peguei o Liberator. Liberator, Liberator. Liberator. Liberator? Ok, vou com o Liberator também. Liberator. O bicho é muito grande, velho. É? Caraca. Vou apostar 10 mil em mim. Ih, de novo. Não apostar não, FG. 10 mil em mim. Tava ostentando, né? Os caras tava ostentando aí. É, 10 mil postado. Meu boneco tá tolado. 10 quantos? Meu boneco tá tolado no bar. Nossa, eu já dei de cara com uma árvore aqui, já no começo do jogo. Caraca, o carro é bacana, hein? Nossa, o botãozão, o botãozão. Tem que ter que começar em último. Caraca. Nossa. Caraca. Caraca, velho. As carreiras do controle, cara. Nossa, já me incomodaram aqui já, velho. A pista é monstro do Pantor, galera. Olha só. Caraca, velho. Já rodei, já. Capotado. A pista é monstro do... O tio Luiz tá... Barbeiro pro Pantor. Eu fui rir, eu bati na água. Nossa, eu não consigo passar nesse checkpoint. Nossa, eu travei nas árvores aqui, velho. O tio Luiz travado. Caraca, esse carro é... Maldito, velho. Maldito, velho. Ai, que louco! Eu ia botar no carro ali. Cara, tá de pé aí, velho. Era eu. Ai, 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 ai. Tava me empinando. Estou passando um motor de moto. Esse carro fica pulando, cara. Olha aí. A morceção dele é muito mole, velho. Tá aqui, merica, merica. Nossa, nossa. Ai, eu vou mandar rebaixar esse carro. Não vai passar nem em cima do quebra-mola se raspar o fundo. Nossa, eu tô... Merica! Passando o oi aqui. Oh, yeah. Cadê? Tá caladinho, hein? Caladinho, Sam? O que que tá acontecendo? Eu tô... Não falei com o motorista, né, cara? Ai, o Sam tá em primeiro. Tá em primeiro. Tá em primeiro. Eu tô quietinho. Sabia, né? Quietinho. Vamos falar aí com o motorista. Pode falar, ó. Eu falo de boa. O que que é isso aí na frente aí? Isso é um acaso? Os zancudos, olha aí. É que vocês estão muito atrás. Não tem o que comentar, velho. Ai, ai, ai. Eu tô em primeiro. Ai, ai, ai. Xero de porte aqui. Tô aqui em primeiro, né. Olha aí, os zancudos que você tá passando aí agora. Eu não. Mas tem zancudo aqui não. Mas tem zancudo aqui não, cara. Falou, gente. O que é isso? Você voltou? Sim. Caraca. Eu ia voltar também. Quem tá vindo pra cá? Olha o Sam voltando, maldito. Sou eu. E aí, velho. Eu tava da tarde. Ai, ai, ai. Caraca, mano. Tem umas curvas monodas da V aqui. Compli. Compli. FG. FG. Ai. Tá chegando. FG. Ai, ai, FG. Vai te catar, FG. Oi, ai. Nossa, moossa, mano. Nossa, olha a treta. 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 Bom pra mim, cara. Bom pra mim. Caraca, velho. Tá bom. Ai, que pedrona, maldita. Ai, ai, ai. O Desce fez o barque, cara. Ah, beleza. Esse cara tá me rodando aqui, mano. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Não fiquem acelerando o tempo todo. Acelera é salta. Acelera é salta. Só em linha reta, só acelera. Mas não tem ele quase linha reta aqui. Eu cheio de... Ah, agora tem um cadinho. Esse cara é tração na roda de traseira, dianteira, lateral. Esse aqui é oito por oito, cara. Ai, caraca, não acredito, Aderson. Ai, ai. Ai, fala aí, fala aí. Não acredito, velho. Tipo, olha o voltão que eu dei, porque eu errei o checkpoint. Tem que dar. Ai, ai. Os caras ficam pedindo pra ele parar de ficar ganhando aí, ó. Você tem que ficar pra trás, né? Já consigo. Já sabemos qual o seu ponto fraco. Aderson, tudo bom, NC, velho. Não pode reclamar, falar isso, ficar falando tudo agora, agora não. Quem disse, não tá no meu canal esse negócio aí. Ah, mas tá no nosso? Tá no nosso, tá no nosso, galera. Conta fake. No meu saiu, o NC que tomou lá. Sabe o que tu faz, Oderson? Dá strike na gente aí, cara. Por usar tua voz, exatamente, ó. Não permitir usar essa minha voz. Strike. Nossa. Eu já cheguei, hein? Nossa. Olha aí, olha pra você ver. Ai, ai. Boa, Veno. Vai, 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 vai. O carrinho da roda, hein, velho. Vai, 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 cara. Nossa, quem tá na minha frente aqui, Veno? Eu posso entrar? Vai dar o tio Luiz. Pode. Pode passar. Já chegamos. Se a gente chegar aí, mete o pé. O tio Luiz é boladão. Ah, rodei, cara. Epa. Continua boa, boa. Rodei, ó. Nossa, gente. A gente vacilou, hein? Ah, capotei, velho. Ah, não se ilou, hein, cara. Então apostou dez contas, FG? Não, apostei dez. Perdi dez. Se ferrou. Ah, cheguei, último. Sacanagem. Dez pila perdida. The Liberator. Eu ganho com esse carro. Vou começar a procurar corridas. Sinistra. Sinistra. Sinistrona a corrida, tipo. Aí, ó o Sam. Finalmente o Sam aí, ó. Primeirão. É nóis. Só que prejuízo hoje. Tirou o anda. Bacana. Aí, deixa eu dar um joinha aqui. Caraca. Ah, minha aposta não foi, cara. Dá um joinha, Adé. Meu Deus. Ah, dá um joinha. Beleza. Meu Deus. Não apostou não, Sam. Agora tu tinha que ter apostado, meu. Aff. Beleza, galera. Esse foi mais um vídeo de GTA corrida aqui. modo sinistro, no Monstro do Pântano. Espero que vocês tenham curtido. Se puderem, deixem aquele super like, que isso é muito importante. Muito obrigado a vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.